A gente tá aqui no final do primeiro dia de E3 e eu tô aqui com o Nelson do JogaE TV. Nelson, conta pra gente o que você viu hoje, o que você jogou, o que você mais gostou até agora? Eu joguei hoje, o que eu mais gostei na verdade foi o The Evil Within, que é um jogo de terror, muito terror. Assim, eu sou meio pateta pra esse tipo de jogo, eu adoro terror filme, mas eu não consigo jogar porque eu fico muito tenso. Outro jeito eu fui testar, fiquei ultra tenso, o jogo é muito aterrorizante, entendeu? E é lindíssimo, assim, acho que é um dos jogos mais bonitos da geração atual. Tem um filtro que lembra muito filme, assim, ele não é limpo, não tem aquela nitidez, ele é meio granulado, você tem uma gelatina em volta da iluminação, é bem bonito, é um jogo que eu, dos que eu vi hoje foi o que eu mais gostei. Legal, o que mais você jogou hoje? Eu vi, não joguei, eu vi a apresentação do Metal Gear, eu achei bem legal. Uma das coisas que eu testei hoje, que na verdade não foi um teste, foi uma apresentação fechada lá na Telltale, o Tales from Borderlands, que segue a série que a Telltale está fazendo, são jogos em capítulos, dessa vez baseado em Borderlands, que não tem nada a ver com a pegada que eles têm lançado, por exemplo, do Walking Dead, que é mais tenso, esse daí é muito mais cômico, e eu achei muito legal. Vai sair esse ano ainda, eles falaram, vamos esperar acabar a segunda temporada do Walking Dead, e aí eles vão lançar a primeira temporada desse, que é bem bacana. E ontem a gente teve também as conferências, né, teve Sony, teve Microsoft, hoje teve Nintendo, das três grandes, o que você está achando até agora? Eu achei a Microsoft e a Sony mornas, normais, assim, não teve nada de extraordinário, nada que me convencesse a comprar um console, por exemplo. Eu fiquei surpreso com a Nintendo, acho que foi das três a que mais soube passar a mensagem, assim, sabe? De repente, se alguém tiver em dúvida, por exemplo, de que console comprar, eu diria que a Nintendo foi a que mais convenceu, porque ela só mostrou jogos de peso, principalmente o Zelda. Eu gosto muito de Zelda, mas mesmo pra quem não gosta e tenha visto aquilo, pode se convencer a comprar o Wii U. Bom, então a gente fica aqui, foi esse primeiro dia de E3, aproveita e se inscreve aí no JogaE TV e no 04 Mídia, claro. O que mais? É... Joguei pouca coisa, na verdade, quase nada. Tô tentando lembrar, eu esqueci. A gente faz parte do modo co-op. Clique aí em alguns vídeos legais produzidos pela galera de lá. E se gostou do nosso, também tem um outro vídeo que vale a pena ser visto. E aí E aí E aí